E adivinha, esses fuzis, essas armas pesadas, armas de guerra, por exemplo, a arma que foi utilizada agora para matar o ex-vereador lá no litoral onde está o Marcelo Moreira, são armas que quando acertam a vítima, dificilmente a vítima acaba escapando. Essas armas todas, vocês acham que elas iriam para onde? Vocês acham que elas iriam para um sujeito que vai roubar uma pipoca na esquina ou iria para as mãos do novo cangaço? Já dá para tirar as suas conclusões, né? Roda a matéria, acompanha aí. Assaltos a bancos. Carros fortes. Crimes planejados cometidos em diversas regiões do país. Bandidos munidos com armas de última geração. Esses crimes só são possíveis porque os cabeças conseguem ter acesso ao armamento pesado e restrito. E uma das principais portas de entrada é a Ponte Internacional da Amizade, que liga o Paraguai ao Brasil. A Receita Federal apreendeu, durante fiscalização, diversos fuzis desmontados que estavam sendo trazidos dentro de caixas de som. A primeira apreensão foi na Aduana Brasileira, depois, com o auxílio da Polícia Federal, em um hotel onde os suspeitos estavam hospedados. A ação resultou na apreensão de dois veículos alugados, com seis caixas de som, usadas para transportar as peças de fuzis, diversas munições para diferentes tipos de armas e também anabolizantes. Até o momento, foi a maior apreensão de armas e mais uma ação integrada da Receita Federal e da Polícia Federal que conseguiu impedir que essas armas chegassem ao crime. Os fuzis apreendidos têm grande potencial de fogo e, segundo a Polícia Federal, são utilizados por organizações criminosas com maior potencial financeiro em ações violentas, como as cometidas pelo chamado Novo Cangaço. No Rio de Janeiro e em São Paulo, esses fuzis são vendidos por mais de 50 mil reais cada um. As munições que foram apreendidas, elas não são munições comuns. Você tem ali 300 Winchester Magnum, que é uma munição extremamente potente para caçar animais grandes na África. São munições que não são para esses fuzis, mas são munições sofisticadas. Segundo informações, com as peças apreendidas, seria possível montar pelo menos 30 fuzis, o que ultrapassaria o valor de um milhão e meio de reais em prejuízo ao crime organizado. Motorista e passageiro são brasileiros, naturais de São Paulo. Eles não tinham passagem anterior pela polícia. Agora, entre outros crimes, vão responder por tráfico internacional de armas.